Oi professor, bom dia. Bom dia Mara, bom dia telespectador. A legislação eleitoral brasileira é praticamente um periódico que se atualiza de dois em dois anos. Ainda bem que o legislador lá atrás tomou uma sábia providência de que a tal regra da eleição só pode ser mudada no máximo um ano antes para que todos possam conhecê-la e entendê-la. E a respeito disso tem um assunto que vinha em processo de gestação que tinha muitos interesses da classe política. Qual? A coligação de partidos na eleição proporcional. O que significava? A negação de partidos. Não precisava ter partido, porque brigavam, brigavam e no fim se uniam para chegar lá. Os partidos não tinham como prosperar, porque muitas vezes uma cadeira que ele ia conquistar para algum dos seus filiados era cedida para um eventual co-religionário. E assim vinha sendo feito. E o Centrão apostou todas as suas fichas, agora que ele está poderoso, que ele está mandando em favor do fim dessa proibição. Felizmente, a senadora Simone Tebet, num parecer cirúrgico, ela deu argumentos para o Senado da República não modificar aquilo que estava sendo feito e bem feito. E, graças a Deus, os partidos vão poder se criar e se fortalecer, já agora, na eleição do próximo ano. Obrigada, professor, pelo seu comentário. Até amanhã. Até amanhã.